Galera, acabei de abrir o meu CSGO e tem um item novo que a gente pode comprar. Basicamente, na última atualização do CSGO foram introduzidos dois novos itens, que são Storage Box, aquela caixa onde você pode depositar os seus itens e guardar até mil itens lá dentro, né? Mas essa Storage Box é uma versão especial do Rio 2022 do Major, né? Basicamente, eu acho que não vai ficar à venda pra sempre, mas é um novo item que a Valve descobriu que a galera gostaria muito de comprar, iria se interessar e tal, então, com outro jeito, eles monetizarem o CSGO, né? Aí o que eu fiquei com vontade de fazer é comprar os dois, simplesmente porque vai ser um item que nunca mais vai ser gerado, né, mano? Eu comprei aí o meu passe pro Major 2022, tô fazendo aí o Pequen, né? Colocando os times que eu acho que vão avançar pra próxima fase, até agora tá assim, mas ainda não tá 100% definido se eu vou deixar assim ou se eu vou atualizar alguma coisa. E eu tenho que fazer vários vídeos do Major ainda pra vocês, tá? Eu tive algumas ideias legais em relação às skins do Major e tal, então eu vou fazer esses vídeos em breve pra postar aí pra vocês nesses próximos dias aí. O vídeo tá aí já, na verdade, né, mano? Então, ó, ainda não abri nenhuma cápsula, não gostei muito da ideia de abrir essas cápsulas, sinceramente, mas o próximo vídeo no canal acredito que vai ser falando a respeito de um adesivo dessas cápsulas aí, mas o que eu vou fazer hoje, basicamente, é comprar os storage units, simplesmente porque... Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora, temos o K-Drop. Uou, boa! Hã? 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 K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Comprei o primeiro aqui, tá? Eu acho que eu não vou fazer muita coisa com os adesivos que a gente tem aqui dentro. Vou colocar um nome aqui na minha crate, vai ser Rio 1 mesmo, tá? Tipo, direto ao ponto, depois eu posso trocar o nome dela e tal. E aqui dentro a gente tem, então, todos os adesivos paper. Eu não comprei exatamente por causa dos adesivos, na verdade, eu comprei pra ter esse storage box pra sempre aqui no meu inventário. E vou comprar a mais cara também, mano. Vai doer um pouco? Vai doer, né? 329 reais, não é pouca coisa. Mas aqui a gente tem, basicamente, todos os adesivos glitter, né? Um ou outro, talvez eu já use, não sei, o Imperial Glitter, o Fúria Glitter, sei lá, aplicar alguma skin. Vou comprar aqui. Nossa, mano, que paulada. 330 reais, velho. Não é barato o negócio. Mas agora eu tenho duas peças lendárias aí, né, mano? Legal, velho. Pelo menos, pro resto da vida, eu vou poder usar essas storage owners, colocar outros itens e tal. Agora, o que eu vou fazer com esses stickers? Não sei. Provavelmente eu vou vender todos. Eu acho que não dá pra nem recuperar o preço que a gente investe. O problema é, isso daqui vai ter realmente um resultado no mercado. Basicamente dá pra gerar muito sticker paper e glitter. Não gostei muito dessa ideia, dos adesivos estarem sendo gerados assim, em massa. O que possibilita aí pra gente stickers dourados, mais raros e mais caros. Então, seria a minha ideia. Talvez aconteça algo desse tipo, tá? Talvez os adesivos dourados acabem ficando um pouco mais raros e caros. Pois bem, falando ainda de Major Rio 2022, eu vou emprestar algumas das minhas skins. Quero ver se vocês já descobrem aí nos comentários. E vou fazer vídeos a respeito das minhas skins sendo utilizadas no Major do Rio, que vai ser muito irado. E dessa vez, quero ver se eu consigo pegar o redondo diamantado. Porque no último Major, eu não consegui muita coisa, né? Eu não me dei muito bem. Também esqueci de fazer uma fase ou outra. Então, galera. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Pra esse vídeo mesmo, eu queria abrir essas caixas aí e mostrar pra vocês, tá? Não sei o que eu vou fazer ainda com os adesivos. Deixem sugestões do que eu posso fazer com eles aí nos comentários. A gente se vê na próxima. Não esquece de esmagar esse like. Tamo junto. Falou!